Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não, não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Por minha eterna paixão Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa A, 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 a Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa A, 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 a Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Como você tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu conheci as certezas de um caminho Que é tão doído Sem você eu já Me encontrava tão sozinha Antes de adeus você dizer Na mágoa de um sonho que acabou Dia a dia Dia a dia Sentia você Partir sem rumo Perdida Vou ficando aqui Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Nem o tempo Me faz companhia Não me arranca Essa agonia de viver Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Em meio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Música Música As incertezas de um caminho Que é tão doído Sem você eu já Me encontrava tão sozinha Antes de adeus você dizer Na mágoa de um sonho que acabou Dia a dia Sentia você Partir sem rumo Perdida Vou ficando aqui Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Nem o tempo Me faz companhia Não me arranca Essa agonia de viver Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Larão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Das luz abertas a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Larão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser pra você 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 A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser infeliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela Igreja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela Igreja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela Igreja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão É imensidão É imensidão Um, dois, três, quatro Se tá pensando em rua Tá na direção de minha mãe O que é? Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Bonito Cheirei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar Voar Um colorido pintado de céu Não vou livrando em nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar Vamos voar Voar Bonito Se tá pensando em voar Voar Na direção de minha mãe Voar Voar Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voar Voar E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar Voar Um colorido pintado de céu Um bom livro de nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar 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 Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo vem Seremos rescombis de amor Oh 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 Se tá pensando em voar Na direção de minha mãe Voar Voar Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voar Voar Serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar Voar Um colorido pintado de céu Um bom livro de nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar Voar Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo vem Seremos rescombis de amor Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo vem Seremos rescombis de amor Oh 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 Se algum dia algo te lembrar E a emoção tocar inteira a face do teu rosto Não se envergonhe em dizer Que o ciúme levou teu amor E te afastou de vez de mim a voz do teu silêncio Não me deixou opção Acreditei na força do teu querer Mas o ciúme foi maior que você Ressentimento cegou minha visão Aquele amor virou antiga paixão Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Te aceito assim Complicado demais E já faz tempo que o tempo parou E já faz tempo que o tempo parou E o desamortes fez um sonho lindo Desse jeito feito Uma nuvem no céu Eu não queria mesmo acreditar Que um ser humano tão sereno Fosse assim o oposto Afim de causar confusão Eu estarei aqui esperando você Se redimindo do teu erro pra ver Teus olhos rasos decidido a voltar Sem ter ciúme Sem ter ciúme Vem pra mim Vem me amar Te aceito assim Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Te aceito assim Complicado demais Te aceito assim Já faz tempo que o tempo parou E 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 já faz tempo que o tempo parou Não sei o que faço Perdi o juízo Cansei desse jogo Esse amor eu preciso Amor é verdade Você me faz falta Agora aqui fora Sem teto, sem casa Com peito ferido Queimando em brasa Amor, que saudade Tô sentindo falta Agora eu vou dizer amor A história ainda não acabou Quando eu te vejo amor Eu fico assim Longe do teu beijo A vida é tão ruim Quando eu te vejo amor É viração Morro de desejo E sinto o céu no chão Quando eu te vejo amor Não sei o que faço Perdi o juízo Cansei desse jogo Esse amor eu preciso Amor é verdade Você me faz falta Agora aqui fora Sem teto, sem casa Com peito ferido Queimando em brasa Amor, que saudade Tô sentindo falta Agora eu vou dizer amor A história ainda não acabou Me abraça e vem dizer que sim Que gosta e quer voltar pra mim Quando eu te vejo amor Eu fico assim Longe do teu beijo A vida é tão ruim Quando eu te vejo amor É viração Morro de desejo E sinto o céu no chão Parece loucura Mas quando eu te vejo Eu perco o compasso E fico sem jeito Desfaço Não nego, assumo o que evito Mas essa paixão tá acabando comigo Eu fico sonhando com esse momento Há tempos que sinto um fogo aqui dentro Essa apiração Eu tô ficando louca Quando eu te vejo amor Eu fico assim Longe do teu beijo A vida é tão ruim Quando eu te vejo amor É viração Morro de desejo E sinto o céu no chão Quando eu te vejo amor Quando eu te vejo amor Longe do meu beijo amor Quando eu te vejo amor No morro de desejo amor Hoje não sou eu que vou arrastar a chinela não É você que vai arrastar asas do meu lado Pega na minha cintura E aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira Menina brejeira do interior De camelos queimados pelo sol Tô querendo um chamego teu calor Fiz essa brincadeira Mexendo as cadeiras E falando de amor Terra aqui de sedenta De chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza Da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho Daquilo que pode ser meu De menina a mulher O que você quiser Mineirinha perdeu Pega na minha cintura E aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira Menina brejeira do interior De cabelos queimados pelo sol Tô querendo um chamego teu calor Fiz essa brincadeira Mexendo as cadeiras E falando de amor Terra quente Sedenta De chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza Da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho Daquilo que pode ser meu De menina a mulher O que você quiser Mineirinha perdeu Terra quente Sedenta De chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza Da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho Daquilo que pode ser meu De menina a mulher O que você quiser Mineirinha ferveu Terra quente Sedenta De chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza Da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho Daquilo que pode ser meu De menina a mulher O que você quiser Mineirinha ferveu De menina a mulher O que você quiser Mineirinha ferveu De menina a mulher O que você quiser Ei Onde você pensa que você vai? Agora que meu juízo acabou Você não sai daqui De jeito nenhum Chegou de repente Com jeito inocente Revirou meu mundo Dos pés A cabeça Amor Pelo céu da boca Morada de beijos Viajo e desejo Sentir teu sabor Perdida em teus olhos Tão braços de pranto Eu sou o segredo Que atrai teu sorriso Amor Meu bem Teu abraço Parece uma teia Teu toque Teu toque é fogo Que a pele incendeia Ah menina Eu vou te confessar Você foi chegando Me seduzindo Entrou lá em casa Sem perguntar Ah menina Eu vou te avisar Que meu juiz Hoje tá de folga Se você entrou Vai ter que ficar Vem menino bonito Montado a cavalo Cabelos ao vento Menino bonito No meu sonho alado Você é o perigo Menino bonito Montado a cavalo Cabelos ao vento Menino bonito No meu sonho alado Eu tô te querendo Chegou de repente Com jeito nascente Revirou meu mundo Dos pés A cabeça Amor Pelo céu da boca Amorada de beijos Viajo e desejo Sentir teu sabor Perdida em teus olhos Tão rasos De pranto Eu sou o segredo Que atrai teu sorriso Amor Meu bem Teu abraço Parece uma teia Teu toque é fogo E a pele incender Ah menino Eu vou te confessar Se eu for chegando Me seduzindo Entrou lá em casa Sem perguntar Ah menino Eu vou te avisar Que o meu juiz Hoje tá de folga Se você entrou Vai ter que ficar Vem menino bonito Montado a cavalo Cabelos ao vento Menino bonito Montado a cavalo Cabelo solvendo Menino bonito Meu sonho alado Eu tô te querendo Não adianta insistir em ficar E prolongar E prolongar Essa dor Enquistou O nosso lance Pra ser uma amante Pra ser uma amante Qualquer Vida é somente Uma noite de amor Já descobri Já descobri Que foi Total motivo Total motivo Pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a me amar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga Me liga que tenta me consolar Me liga que tenta me consolar E na verdade sei que será melhor Pra gente não se falar Não adianta insistir em ficar Não adianta insistir em ficar E prolongar essa dor Enquistou O nosso lance marcou E agora que acabou É melhor você não me procurar Pra que tentar disfarçar Pra que tentar disfarçar o que quer Se já conheço a tua intenção Eu não sou burra pra ser Uma amante qualquer Vida somente uma noite de amor Já descobri Por que você se foi O tal motivo Pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a me amar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga que tenta me consolar E na verdade sei que será melhor A gente não se falar E não vale a pena E não vale a pena ficar me ligando A nossa história já virou passado Já descobri por que você se foi O tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a acabar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga que tenta me consolar Me liga que tenta me consolar E na verdade sei que será melhor A gente não se falar 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 Sim, se tudo que arrisquei foi por você Pra tentar provar a ti o meu querer Hum, invadir seu coração Sim, na sede de querer te merecer Acabei por te ferir, te fiz sofrer Hum, eu perdi minha razão Meu amor, você pode perdoar Quem te amou, mas feriu teu coração Vem amor, se você quiser me escutar Tô aqui nesta função Meu amor, vem aqui pra te contar Oh, 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 que a criança em mim cresceu Por amor, se você quiser me aceitar Tô aqui e soltou do seu Sim, um dia eu fui errado com você Na verdade estou aqui pra te dizer Hum, meu amor, peço perdão Sim, as palavras que te digo são em vão Não conseguem comover teu coração Oh, oh, eu não quero mais viver Meu amor, você pode perdoar Quem te amou, mas feriu teu coração Vem amor, se você quiser me escutar Tô aqui nesta função Meu amor, vem aqui pra te contar Oh, 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 que a criança em mim cresceu Por amor, se você quiser me aceitar Tô aqui e soltou do seu Meu amor, você pode perdoar Quem te amou, mas feriu teu coração Vem amor, se você quiser me escutar Tô aqui nesta função Meu amor, vem aqui pra te contar Oh, 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 que a criança em mim cresceu Por amor, se você quiser me aceitar Tô aqui e soltou do seu Tô aqui e soltou do seu Tô aqui e soltou do seu Vai, vai buscar pra ti o que o amor te deu Vai viver o que deixou pra trás Transforme em sorriso o que você perdeu Pra felicidade plena conquistar Vai, vai, vai Vai, vai viver de novo o que o tempo levou Vai se entregar ao que te fez chorar Vai ser lua nova quando o sol se for Vai se lembrar que é bom se apaixonar Vai, vai, vai Vai, sem pensar nos limites dos teus sonhos Vai, deixa rolar que o nosso amor sabe o rumo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai buscar pra ti o que o amor te deu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, deixa rolar que o nosso amor sabe o rumo, vai, sem pensar nos limites dos teus sonhos, vai, deixa rolar que o nosso amor sabe o rumo, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Diga sim, ouça o sonho, prove o sabor que tem o meu amor, cola em mim a tua cor, eu te quero sim, Senhor. As vezes sou dia, as vezes sou nada, hoje lágrima caída Choro pela madrugada, as vezes sou fada, as vezes farisca, tô ligada na tomada, numa noite mal dormida. Se o teu amor for frágil e não resistir, essa mágoa então ficar eternamente aqui, tô de volta imensidão de um mar que é feito de silêncio. Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor, e a saudade me seguir pra sempre aonde eu for, fica claro que tentei lutar por esse sentimento. Diga sim, ouça o sonho, prove o sabor que tem o meu amor, cola em mim a tua cor, eu te quero sim, Senhor. Diga sim, ouça o sonho, prove o sabor que tem o meu amor, cola em mim a tua cor, eu te quero sim, Senhor. Diga sim. Diga sim. Diga sim, ouça o sonho, prove o sabor que tem o meu amor, cola em mim a tua cor, eu te quero sim, Senhor. Diga sim, ouça o sonho, prove o sabor que tem o meu amor, cola em mim a tua cor, eu te quero sim, Senhor. Diga sim. Diga sim. Diga sim. Diga sim. A minha cor, eu te quero sim, Senhor. An caixa o sonho, prove o amor, eu te quero sim, Senhor. I close my eyes Only for the moment, and the moment's gone All my dreams I pass before my eyes a curiosity Dust in the wind All the hours dust in the wind Same old song Just a drop of water in an endless sea All we do Crumbles to the ground and through Refuse to see Dust in the wind All we are is dust in the wind All we are is dust in the wind Don't hang on one Nothing lasts forever but the earth and sky It slips away And all your money won't matter a minute by Last in the wind All we are is dust in the wind All we are is dust in the wind Everything is dust in the wind All we are 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 is dust in the wind Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É de sonho e de tom O destino de um som Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro Dessa vida Cumprida Ação Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina Que ilumina-me no escuro e fundo O trem Da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem Da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Descasei Joguei Investi Desistir Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem Da minha vida Sou caipira Pira Pira Aparecida Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem Da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedirem como a rei peste Faz os desaventos Como em mim não sei rezar Eu só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Sou caipira Pira Para a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem Da minha vida Sou caipira Que ilumina-me no escuro e fundo Que ilumina-me no escuro e fundo Das nossas vidas Eu sou caipira quantities O trem E à De alguém Para a nossa Face Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhadas com a riqueza que eu nunca tire E se ao meu lado muito sofresse O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que a minha lhe possa ajudar Imagina as incertezas de um caminho que é Tão doido sem você eu já Me encontrava tão sozinha antes De adeus você dizer na mágoa De um sonho que acabou Dia a dia, sem dia, você partiu Sem rumo, perdida, vou ficando aqui Só você Sem você Sem você Nem tempo me faz companhia Não me arranque essa agonia de viver Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo você Ainda amo você Você me pede na cara que eu nunca mais procure pra sempre te esquecer Posso fazer com a vontade atender, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Você me pede na ordem, eu deixo a morte, relendo a gata, sentindo o perfume Mas o que fazer com a vontade atender, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Uma salva de palmas pra vocês Lindo, lindo, lindo De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato do medo da perda te estonha Mas que o sol resgada, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu de cima a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É a lei, é a lei, é a lei Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cajueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, as águas do teu mar Ela, ela, ela Onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem das campinhas, onde o sol se deita De onde é que são? De onde é que são? De onde é que são? Amém. Eu não quero falar do que eu não sei Nem posso descrever o que eu não sinto Não quero deixar claro o que eu não vejo Nem posso me queixar do que eu não vivo Eu não quero negar o que eu senti Nem posso mentir que te esqueci Eu não quero apagar o que passou Nem vou perder o que você deixou Em mim a tua marca faz lembrar De uma singela história pra contar Desde a primeira vez que nos beijamos A tempestade veio me molhar Oh chuva, me ensinou que é o amor Oh chuva, fez de mim o que eu sou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, faz de mim apenas flor Eu não quero negar o que eu senti Nem posso mentir que te esqueci Eu não quero apagar o que passou Nem vou perder o que você deixou Em mim a tua marca faz lembrar De uma singela história pra contar Desde a primeira vez que nos beijamos A tempestade veio me molhar Oh chuva Oh chuva, me ensinou o que é o amor Oh chuva, fez de mim o que eu sou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, faz de mim a perda Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Oh chuva, traz de volta aquele amor que me molhou Faz de mim apenas flor Oh chuva, faz de mim Oh chuva, apenas flor Ei, ei, vamos arrastar a chinela, meu povo É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucário que embala pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucário que embala pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É gostoso, é tão bom ser feliz, é tão fácil tocar minha linda me diz Teu moleza, o teu gosto, teu tom, requebrando as cadeiras Coração faz tum, tum, é debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucário que embala pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucário que embala pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país Envolvendo quem ouve o meu som, caçador de talento, tem pra todos Tem pra todos o Deus, dançarino, tem novo, tem velho Virando um menino É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucário que embala pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucário que embala pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É gostoso, é tão bom ser feliz, é tão fácil tocar, minha linda me diz Teu molejo, teu gosto, teu tom, requebrando as cadeiras É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucário que embala pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, o chucário que embala pequena Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país Envolvendo quem ouve, eu sou um caçador, eu sou um caçador de talentos Música Você veio inteiro, veio como o dia Livre como o vento, numa tarde fria Com um olhar brilhante, brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que sei, um ser amor Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir É deixar fluir o sentimento e ser capaz De amar Amar Simplesmente Você veio inteiro, veio como o dia Livre como o dia Livre como o vento, numa tarde fria Com um olhar brilhante, brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que sei, um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz De amar Alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Amar alguém Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz De amar 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 Simplesmente Amar 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 Eu tô Tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Sem você Eu sem você Sem você Eu vim falar do que eu pedi Que eu já chorei do que eu vivi Porque eu amei e entreguei E quantas vezes eu sorri Eu vim contar pro seu coração Que eu já provei da desilusão De um amor Eu vim falar que eu também sofri E quantas vezes me desesperei Foi grande a dor que eu senti E desde então eu me toquei Que sem amor, sem ilusão A minha vida é em vão Isso é morrer Eu sei que parte do que eu passei Foi culpa minha porque eu deixei Que outro alguém me dominasse assim Sei que preciso cuidar mais de mim Tá complicado esquecer teu sorriso O sentimento, a paixão que ficou Serão pra sempre Serão pra sempre os mesmos encantos Mas no momento eu desejo outro amor Eu vim falar que eu também sofri Eu vim falar que eu também sofri E muitas vezes me desesperei Foi grande a dor que eu senti Foi grande a dor que eu senti Foi grande a dor que eu senti E desde então eu me toquei Que sem amor, sem ilusão A minha vida é em vão Isso é morrer Eu sei que parte do que eu passei Foi culpa minha porque eu deixei Que outro alguém me dominasse assim Sei que preciso cuidar mais de mim Tá complicado esquecer teu sorriso O sentimento, a paixão que ficou Serão pra sempre os mesmos encantos Mas no momento eu desejo outro amor Mas no momento eu desejo outro amor Tá complicado esquecer teu sorriso O sentimento, a paixão que ficou Serão pra sempre os mesmos encantos Mas no momento eu desejo outro amor Nesse momento eu desejo outro amor Nesse momento eu desejo outro amor Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, perdotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, perdotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Vejo a sua volta, vejo o que ficou Detalhes de uma vida, páginas de amor Não foi tão importante pra você Voltou tudo a perder As chances que o tempo doa pra quem quer Viver intensamente o amor com uma mulher Não tem a ver com o pouco que me deu Você nunca tentou Me conheceu sabendo não seria fácil Viver é uma arte, amar é complicado Mas pense que é a chance de você Parar de se esconder Olhe pra janela, o tempo passa mesmo Perder tantos momentos sem provar Meus beijos e lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar A me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for Eu te avisei Eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte Depende da gente A vida é pra tentar ser feliz Veja a sua volta Veja a sua volta Veja o que ficou Detalhes de uma vida Páginas de amor Não fui tão importante pra você Botou tudo a perder As chances que o tempo doa pra quem quer Viver intensamente o amor com uma mulher Não tem a ver com o pouco que me deu Você nunca tentou Me conheceu sabendo não seria fácil Viver é uma arte, amar é complicado Mas pense que é a chance de você Parar de se esconder Olhe pra janela O tempo passa mesmo Perder tantos momentos Sem provar Meus beijos E live Mas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar A me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for Eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte Depende da gente A vida é pra tentar ser feliz E se pensar em voltar A me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for Eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte Depende da gente A vida é pra tentar ser feliz Eu te avisei 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 Agora sou Eu te avisei Somente um Longe de nós Você fumou Agora sou Dentro só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou Agora sou Prova viva De que nada Nessa vida É pra sempre Até que prove O contrário Estar assim Sentir assim Com um milhão Sensações dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enroqueço Eu te avisei Eu te avisei Embaixo do caído é chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Com um milhão Sensações dentro de mim Eu me aqueço Eu me endureço Eu me derreço Eu me derreço Eu erro agora E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Me volte aqui Obrigada Deus Obrigada Agora eu sou o vento só e o escuro E não eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Agora eu sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um milhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caído da chuva Eu reconheço Estar assim, sentir assim Um milhão de sensações dentro de mim Eu me aqueixo, eu enlouqueço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço Estar assim, sentir assim Um milhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu enlouqueço, eu enlouqueço, eu enlouqueço Eu me aqueço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caído da chuva Agora eu sou o vento, só a escuridão Eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Eu sou o brilho dos teus olhos ao meu olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro ao se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu ria Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, a gritar do dor Sou o teu amor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu erro, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas, tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu ria Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, a gritar do dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou o teu nada Sou apenas, tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Vagalumes brilhavam nas estrelas Tentavam comovelas apaixonadamente Essa história começa quando um dia Senti sua magia Pulsando em minha frente alegria e medo se juntaram Dentro do meu peito onde um coração Não sabia o que havia acontecido Mas aquilo só podia ser paixão Amores que se acendem Ao céu azul se rendem Mistérios e perfumes Dos seres vagalumes Que fazem da noite o seu sertão Certado de beleza e luzes Alegria e medo se juntaram Dentro do meu peito onde um coração Não sabia o que havia acontecido Mas aquilo só podia ser paixão Amores que se acendem Ao céu azul se rendem Mistérios e perfumes Dos seres vagalumes Que fazem da noite o seu sertão Cercado de beleza e luzes 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 Que fazem da noite o seu sertão Cercado de beleza e luzes 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 Ave Maria Mãe das estrelas, Mãe do céu Alma doce da natureza Ó seiva, viva, que nutre-se estão Manda a Tua luz, a tudo que vive e respira Levador do coração Ó doce Mãe, estende Teu manto Dessa terra que tanto precisa de Ti Transforma os corações dos homens Pra que o paraíso aconteça aqui Santa Maria Santa Maria Santa Maria